Ele que vem do centro de lutas, mestre Ronaldo Vargas, Matheus Astro Boy. No sangue, isso me inspira no tatame. Na mente passa um filme, minha história no instante. Os meus calos que trazem meus troféus no instante. Ítalo contra Bruce. Matheus já começou forte, jogou um jab, um direto, trabalhando. Ítalo ali cutucando com o braço da frente, Matheus vindo pra pegar, conseguindo esquivar. Matheus, Bruce, Matheus Astro Boy. A câmera treme. Mão de cem quilos, a mão treme, mano. A câmera tremeu. A câmera tremeu, hein? Olha aí, Bruce tomando conta da luta, aí tá andando pra trás. Ambos atletas fazendo uma luta boa. Coragem versus... Ronaldo Vargas, dois grandes professores. Ítalo movimentando. Achou a distância o Bruce Astro Boy. É da Ilha do Vale. É terra de campeão. É terra de guerreiro. E tem o nome de um dos maiores... Nome da família Bruce, Matheus Bruce. Tio Matheus. O homem é monstro. Tá com a mão pesada. Ítalo é monstro. Ítalo Salles, mais alto. Vergadura maior. Ali o atleta Luka, que já venceu a dele. Agora a Ítalo tá aí, enfrentando um grande nome, hein? Ambos atletas estão estreando na Arena Lions. É. Ambos atletas estreando na Arena Lions. Dois grandes monstros. Matheus tá vindo com a mão pesada. Mão de 95 quilos, onde bate na cabeça. Não nasce mais cabelo. Se pegar na ponta de queixo, desliga o disjuntor. Ambos atletas aí. Vindo pro primeiro round pesado. Luta boa demais. Olha aí, descobri esse parente aqui na luta. E tem o nome do meu tio, Matheus Bruce. Eu digo, rapaz, esse nome é forte. Bruce Astroboy. Ítalo Salles. É, a mãe dele é de lá. Não conhecia, não. Me conhecia aqui, agora. Ítalo Salles é de uma equipe forte de chão. Do professor Marconde. Do Coragem. Seis segundos. Luta boa demais, luta pegada. Aí é a mão pesada, onde pegar, meu amigo. Luta boa demais. Se degradiar e chegar na grande final e se consagrar campeão. Lions King. Olha aí, Bruce Astroboy. Ítalo Salles. Ambos atletas estreando, hein, pessoal. Luta boa demais. O Bruce Astroboy. O Bruce Astroboy já achou a distância desde o primeiro round. Tomou a iniciativa da luta com movimentação. Ele movimenta o tronco antes de bater. E os golpes não parou de entrar. Tinha de jogar na linha de cintura ali, no fígado. Joga no fígado. Aí, joga. Ele não para. A torcida empurra ele. A arena lá e começou a fever. A arena lá e começou a fever. A torcida vai junto com o Bruce Astroboy. Nome de peso. De terra de guerreiro. Tem nome de gigante. Parou. Desistiu. Desistiu. Olha aí o Monstrão. Aê. Ele comemora. Tira onda. O campeão tem direito. Luta muito boa de dois grandes guerreiros. Senhoras e senhores. O nosso campeão por nocaute técnico. Matheus Astroboy. Vamos para a luta.